Andando aqui nas margens da represa do Ingá Descobri essa ceva aqui de caçadores Que acredito tenham matado aqui capivaras, pacas e cutias Esse milho, ninguém iria jogar esse milho aqui se não fosse ceva para matar animais silvestres Pedimos a polícia militar que passe aqui de vez em quando Principalmente em noites de lua cheia Que é certeza que nós vamos prender o caçador que está fazendo esse serviço Eu agora vou jogar eles lá, esse milho longe Para que as capivaras comam esse milho, mas não aqui Porque o caçador está querendo que elas venham aqui para serem abatidas As últimas espigas Espero que esse caçador assista esse vídeo E saiba que a polícia militar está no seu encalço Seu bandido Pronto Você não vai atirar Está limpo Quando o caçador vir aqui Ele vai ficar pensando que Que foram as capivaras, pacas e cutias Quem comeu o milho Vai perder tempo Amanhã ou depois eu volto aqui para saber O que esse caçador anda aprontando aqui nessa Nesse lugar aqui Obrigado